E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês o pack número 4 de GFX, eu acho que esse é o pack com mais versões que eu trouxe para download no canal E a quarta versão do pack GFX, dessa vez com vários renders de diversas coisas, vários brushes para vocês utilizarem no Photoshop, vários ícones, dessa vez eu coloquei só ícones minimalistas, ou seja, aqueles ícones bem simples, sem frescura nenhuma, sem efeito nenhum, entre aspas E bem bacana mesmo para vocês, o que mais? Coloquei vários patterns para utilizar no Photoshop, está passando na tela algumas coisas que eu coloquei, se você não sabe instalar por exemplo um pattern, um brush, eu vou deixar na descrição um vídeo que tem no canal que ensina a instalar esse tipo de coisa É bem simples, bem rápido e basta você ter o Photoshop instalado Bom, o link para download desse pack GFX 4 está na descrição, você clica, vai lá para o site, faz o download, é totalmente grátis Ok? É só esperar 5 segundos que o download é iniciado automaticamente Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a este pack, alguma coisa que eu falei, é só comentar aí que eu respondo assim que possível Um grande abraço a todos e valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON